Olá, oi. 10 de julho de 2024, são 19h22, 19h22, vamos, então, na continuidade das nossas lições, aí que estamos disponibilizando, divulgando em nossas redes sociais, dando continuidade vamos gravar Sweet As Mine, da banda Grandes Roads, que tem por título o clássico guitarrista Slash, renomado e conceituado, homenageado e, por que não dizemos assim, adorado, no meio guitarrístico, por falar deste dom adorado, vale uma avaliação técnica, histórica e, por que não dizer, um soul check, né, bem, o Slash, propriamente dito o guitarrista Slash, da banda Grandes Roads, ele é um guitarrista menino, ao longo de sua jornada musical, ao longo do seu aprendizado, ele tem a simplicidade, a humildade de dividir história, história e arte, que, por sinal, um artista nato, digno de sua aceitação. Da todo efeito de pesquisa, nós temos aí, no seu relato histórico, o Slash Nakapiti, e por que não dizer assim, né, as suas apresentações aí, que estão reverberando pelas, dos canais televisão? A gente deve tocar nesse assunto, tá bom? Pra que se sirva de exemplo. de praxe, de praxe, como o guitarrista fez, de praxe, como o guitarrista norteou. Ele não pode ser um, já um idoso, Slash tem o que os seus, hoje os seus setentões, nessa classe, mas ele não deixa o seu pique. assim como o Axel Rose, entre outras natas dessa linhagem. Bem, quero dizer que, uma vez, todo o perfil histórico, profissional que se deseje, que se formalize, ele deve ser logo visto como uma velhice, uma tática almejada que deu certo. sempre há conceito, é porque, eu já gravo, tá? Estamos ao vivo nesse chat. Abre um parênteses aqui, para uma avaliação técnica, histórica e social check. É porque hoje se fala muito em... heróis, artista, a moda, tem um níquel, seu mercado que... As vezes, um guitarrista fica menosprezado, criticado, uma banda até... Eu... Eu venho de uma linhagem testemunha de bandas e dessas fisuações delas, muito por conta disso, né? Mas... A minha palavra... Sincera é que fique... De que fato, se você quer seguir uma carreira profissional ou não. Temos aí bandas de garagem... Temos aí uma riqueza... O lado de uma riqueza, que as vezes se confunde com... Um ganho de um dinheiro, tá? Atenção, respeitar aquele profissional que está ali tocando na noite... Num barzinho, músico, de ruas, né? Aí, como nas Califórnias... Os Hollywood, Estados Unidos... É uma bênção, é um celeiro de aprendizado. Não devemos negar. Então, se de fato você quer seguir uma carreira profissional... Viver da música... E de... E sonha... Ainda mais alto... Você deve... Então estudar e visualizar... Esses conceitos... Que estão deixados aí pelos... Grandes artistas... Que nesta gravação... Slash... Isso é um dado... Relativo, tá? Isso é um dado relativo... Divulgado... Divulgado... Enquadrado dentro de uma concepção... Distribuída... Distributiva... Se você for ler classificados de... Revistas... Conceituadas no... Neste escalão... Você vai ver... Testemunhos... De... De profissionais... Que estão relatando isto... Que eu estou falando agora... Não reparem... Esse é o... Esse é o meu gato... Tem um gato... Aqui... Que eles... Ficam um dia me... Zoomindo... Não reparem na gravação, tá? Bem... Mas quando eu... Estava falando... Você deve enxergar essas... Essas partes... Música e estética... Música... Artista e produtor musical... Trabalhar em um home studio... Trabalhar em um home studio... Oferecer aulas... Didáticas... A... Leigos... É uma experiência e tanto... A... Música ou terapia... A música foi na terceira idade... A história da música... Passando pelos... Seguintes períodos... Romântico... Clássico... Barroco... Romântico... Clássico... Moderno... Conhecer os principais... Compositores... Autores... As suas peças... Todo este... Esse envolvimento... É que te dá a experiência... Conteúdo... Para você... Se expressar... Musicalmente... Com o seu instrumento... Com o seu argumento... Com o seu argumento... Perante... O que você está construindo... Estou fazendo uma... Uma ressalva... De que... Baixa... Do que interessa para se... Ganhar... A vida... Com um instrumento... Na mão... Nas mãos... É uma profissão desafiante. Um tanto negada por conta de introduções que enganam ela, tá? Atenção. Por exemplo, um pensamento, uma moda, uma vestimenta, um aparato tecnológico, um tipo de dança, até mesmo por aquilo que pareça. Uma parte daquilo que é vendido em novidade de supermercados, supermercados. Lojas de bijuterias. Coisas que muitas das vezes vem pirateado. São coisas que se contradizem e introduzem a negatividade da música. E você tem que bater de contra isso. Você que é um profissional tem que bater de contra isso. Você quer apresentar o seu produto. Dá a cara. É o desafio da profissão. Não fique acomodado dentro de uma zona de conforto no qual você está solando bem. Você atingiu um nível musical elevado. Está tocando bem e veloz. Tira as partituras que você gosta, que estão no sucesso, os guitarristas, os músicos em geral que você admira, você está conseguindo evoluir, mas cuidado. Ao mesmo tempo que música é moda. Que essa moda possa ser desintegrada. Que essa pedra bruta venha a ser desafeiçoada. Tá? Dentro dos diagramas de... Gráficos... De estudo. ... Partes de um todo. Ao mesmo tempo que você é empresário do ramo musical, lembrar que esse empresariado está dentro de uma concepção, no qual você também tem que... prestar conta de como está a sua vigilância... e... ... ... os seus... ... ... ... A aula não é somente no instrumento, é uma aula pessoal também, principalmente. Ok? E uma nota de curiosidade, Gunner's Halls é uma banda de chiclete, então acredito que dispensa comentários, né? Vamos à gravação de Sweet of Mine. Nesta noite e na continuidade, assim que tivermos a oportunidade, teremos dando sequência a nossas lessons, essas clínicas de guitarra, contrabaixo, violão, teclado, teoria musical, história da música, quem sabe? Deixe seus comentários que vocês pedirem, nós estaremos atendendo também, tá? Ok, vamos à gravação. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.